Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar, na frequência da Fafiche. As pautas identitárias continuam no centro do debate, mas dessa vez por causa de um cientista político que diz que elas devem ser abandonadas se a esquerda quiser eleger seus candidatos. Mark Lila, que é autor do artigo mais lido no jornal New York Times em 2016, afirmou em entrevista publicada neste fim de semana pela Folha de São Paulo que as discussões voltadas a mulheres, pessoas negras e LGBTs deveriam ser deixadas fora das campanhas e retomadas apenas após as eleições. Lila parece querer voltar à metade do século XX, quando a discussão sobre classe era que de fato reunia forças à esquerda. Para ele, todas e todos devemos nos portar como homens, brancos, cis e héteros durante as campanhas eleitorais. Lila não explica, entretanto, que tipo de garantias é possível ter sobre a atuação de um candidato que não se compromete com pautas identitárias. Principalmente, em um contexto de governantes que se esquecem até das promessas feitas em público, tão logo tomem posse. Também não fica claro como um candidato eleito vai contornar a impopularidade durante seu mandato ao implementar as pautas identitárias, as tendo evitado durante a campanha. Ele mesmo, um homem branco, hétero, cis da elite, Mark Lila propõe uma volta no tempo bastante perigosa para nós, que conquistamos alguns direitos nas últimas décadas. E mostra como ainda estamos longe da ideia de igualdade. Se eu preciso me esconder para ganhar uma eleição, talvez a vitória não valha a pena. Eu sou Joana Ziller e esse é o Prisma. Você acabou de ouvir o programa da terceira temporada da Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as redes sociais. No Facebook e no Instagram, você procura por Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o nosso site.